Aumentou o número de pontos próprios para o banho no litoral catarinense, uma excelente notícia, um dos melhores percentuais dessa última década, né? Dá pra aproveitar bastante, tem praia de sobra por aqui, né? O Felipe Croix vai trazer os detalhes atualizados agora ao vivo. Oi, Felipe! Oi, Polito! Pra você, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral, pois é, notícia boa, né? A gente gosta de dividir com os nossos telespectadores. O último relatório do IMA, de balneabilidade aqui do litoral catarinense, que avalia aí pelo menos 238 pontos em várias regiões do nosso litoral, várias praias são avaliadas. Desses 238, 180 estão bons para o banho, estão próprios, adequados pra você aproveitar aí nesse verão. Aqui em Florianópolis, dos 87 pontos avaliados, 70 estão positivos. Em percentual, no estado, em todo o litoral catarinense, 75,63% dos pontos avaliados estão próprios pra banho. E aqui em Florianópolis, o percentual é um pouco maior, de 80,46%. Agora a gente mostra pra você quais são os pontos que são impróprios aqui na capital. Tem uma arte pra você acompanhar comigo na tela, começando então pelo Canto da Lagoa, também a própria Lagoa da Conceição, a Praia Brava, a Armação do Pântano do Sul, a Beira Mar Norte, onde nós estamos agora, a Praia da Saudade, também Ponta das Canas e os ingleses. A gente lembra que não é a praia completa que está imprópria pra banho. São alguns pontos específicos onde essa avaliação é realizada, principalmente próximo ali da saída de córregos, de rios. Então é importante você avaliar isso e você pode acessar o site, que é bauneabilidade.ima.sc.gov.br. No site, acessando ali, você vai ver que tem várias plaquinhas, várias bandeirinhas em cada região do nosso litoral. Você vai clicar na praia que fica mais próximo aí da sua região, até se você é de Palhoça, Governador Celso Ramos, Biguaçu. Você vai clicar na bandeirinha e você vai ver se aquele ponto ali é ou não próprio pra banho. Não quer dizer que a praia inteira está imprópria, mas o resultado é positivo e a gente tem que comemorar sim, Polito.